Oi, oi minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje tá muito legal, porque hoje vai ser vídeo de feira do mês. Vocês viram que eu me mudei, mas não tenho nada em casa, literalmente nada, feijão, arroz, nada. E o que é que eu vou fazer? Compras. Eu estou com o pó da rabior, tomei um banho na casa de painho, aí vim pra cá, mas hoje eu começo a dormir aqui. E a Lorena tá aqui com morrendo de sono, o Guilherme tá ali preparando a bolsa dela pra gente ir pra um supermercado. E eu exausto, não vou mentir pra vocês, e acho que pelo meu semblante já dá pra perceber um pouco. E é isso, minha gente, espero muito, 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 muito que vocês estejam gostando desse tipo de conteúdo que eu estou fazendo aqui pro canal. Eu quero ficar mais ativa a partir de agora, pelo fato que eu vou começar com a minha outra rotina, montando de novo. Mas eu quero ficar mais apta a quebrar o canal como era anteriormente. Depois eu quero fazer um vídeo de perguntas e respostas, caso você quiser colocar algumas perguntas aqui nos comentários. Eu ficarei muito, 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 muito e imensamente grata por isso, tá? E eu vou tentar gravar o máximo pra vocês lá no Atacado. Vou no Atacadão, que é aqui perto, na mesma cidade que eu moro. E é isso, a gente vai chamar aqui o Uber para ir. E eu tô tentando ao mesmo tempo colocar a minha pequenininha aqui, ó, pra dormir. Porque ela dormiu, podem se acordar antes do horário do tempo que é ela pra se acordar. E tá aqui mó chatinha e cheia de sono. Aí vocês já sabem, né? Quem tem filho pequeno, bebê assim, já imagina. Ela tá toda prontinha, toda lindona, com o seu look black. Né, meu amor? Black? É. Enfim, caso não for... É. Mas é isso. Espero muito que vocês gostem. E vamos pro vídeo! E aí O que é isso? Chegamos aqui no mercado Lorena tá ali, toda linda, produzida O maquia friozinho, coloquei um casaquinho Nela E aqui, né amor Vou pegar esse arroz mariano Tá R$5,39 A gente pegou quase pra pacote dele Vou pegar um feijão preto desse aqui Que caldo, ele tá por R$7,29 Vou pegar dois olhos aqui, lisa R$5,79 Vou pegar esse luciforme R$12,90 Pra limpar o banheiro lá de casa Inclusive, eu peguei algumas coisas de higiene Pegador Isso aqui, isso aqui Isso aqui que o Guilherme pegou agora Minha gente Olha que parrengue Minha sandália aqui, ó Torou Plano supermercado, a gente tá aqui vendo outra Pra eu usar, né? Vou ficar com a sandália torada Minha gente, o que é isso? Cheio de caos Essa feira está sendo Mas tá dando tudo certo, graças a Deus Tô tentando gravar o máximo pra vocês aqui Minha gente, eu já vou aproveitar também Pra pegar algumas coisas Pra começar a entrar no sal alimentar de Lorena Eu estou vendo aqui Estou vendo aqui maracujá Mas eu não tô vendo o preço Maçã, mamão, melancia Banana tá verde Mas eu posso levar a palma de amadurecer em casa E o resto eu tô vendo E o resto eu tô vendo Se inscreva no canal 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 Todo dia aparece nem sequer Para desejar um ótimo dia E dizer olá Instagram Eu sempre estou por lá E é isso meus amores Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau